E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, como vocês viram aí, deu ruim, galera, deu ruim, mas, enfim, estamos num domingo aqui e eu vim pra tomar uma injeção porque tá embaçado. Enfim, o que rolou foi o seguinte, há muito tempo atrás, vou esperar ali enquanto eu aguardo ali o médico, né, que vai passar as coisas pra fazer ali, eu troco essa ideia com vocês. Até pra um alerta pra vocês aí, pra quem treina, enfim, pra quem tá pretendendo treinar, o que rolou foi o seguinte, eu há uns dois anos e meio atrás, comecei a treinar e eu já comecei de cara com treino de perna. Eu entrei com a mentalidade de crescer de baixo pra cima, de ficar forte, ficar resistente, né, crescer bem pra daí trabalhar a parte superior. Então, treino perna desde essa época muito pesado, sim, bem, treino muito bem. Só que como foi os primeiros treinos nessa época, eu não manjava muita coisa, né. E aí, obviamente, quando você não manja, você faz algumas besteiras. E na época também, o treinador que tava comigo era bem empolgado. Enfim. E a gente se empolgou em fazer um leg 90 graus, né, eu já tava treinando há um tempo, já tava forte, já tava resistente, já tava bem legal. E aí, a gente se empolgou em fazer um leg 90 graus. Se eu achar, eu deixo um vídeo ou uma imagem pra vocês do que é esse exercício. Colocamos alguns pesos. E, meu, o que a gente, o que eu não esperava é que ele fosse, em vez de me auxiliar, né, na minha cabeça, ele ia me auxiliar. A gente ia colocar os pesos, ele ia fazer o movimento e tal, ele ia me auxiliar, mas... Não foi o que rolou, na verdade, ele tirou o peso e, logicamente, entendendo que eu tava apto pra fazer o exercício, ele forçou, né. Ele veio com o peso dele sobre o outro peso que já tava, né, na máquina. E aí, eu senti a região lombar, assim, do lado direito. Né, nas costas ali. Na hora, a gente já parou o movimento. Falei, não, não vai rolar, deixa quieto. E aí, enfim, o que rolou foi que a gente não fez mais exercício. No outro dia, eu não acordei bem. A perna direita já tava doendo, as costas e tal. Mas, eu não fui no médico, galera, tá. E aí, enfim, já sabe o que rolou, né. Não fui no médico, sarei por conta, tomei uns analgésicos, beleza. Lembro que, na época, eu fiquei um ou dois meses sem treinar a perna. Assim, tipo, né, porque não rolava, não dava. E aí, o tempo passou, enfim. Melhorei e voltei a treinar. Um tempo depois. E quando eu voltei a treinar, aí eu comecei a ler sobre hipertrofia, sobre peso, como é que fazia os negócios, sobre mecânica do exercício. E aí, já tinha mudado o instrutor. Eu fui pra mesma academia. Mudou o instrutor. Eu tava com outra pessoa que manjava e tal. E a gente começou, meu, a fazer o rolê acontecer de volta. E aí, desse tempo, sim, eu lendo, estudando e tal, eu treinei muito bem. Eu treinei um ano e seis meses. Treinava de segunda a sexta, sempre, assim. Só não treinava no sábado e no domingo. E, meu, tudo certinho, muito bem, tudo da hora, sabe. Sem lesões, tranquilo, bonitinho. Aí eu tive uma recaída, né, emocional, como vocês sabem aí. Eu até gravei esses vídeos aí no canal, pra quem me segue mais tempo tá ligado do que eu tô falando aí. Nessa recaída, eu não treinei. Eu fiquei, sei lá, cara, seis, sete meses sem treinar. Foi quando eu me mudei pra cidade onde eu tô agora. E tava já, né, como eu disse, uns seis, sete meses sem treinar. Que, recentemente, eu voltei. Agora tá indo por quinto mês que eu tô treinando novamente, né. E nesse meio tempo de treino agora, do retorno, é tudo tranquilo, assim. Né, nenhum problema, só que eu tô treinando sozinho e tal, né. Tô fazendo o meu próprio treino e tudo mais. Enfim, tá tudo legal. Porém, teve uns dias pra trás aí, que eu fui fazer um exercício de alongamento, né, na parte posterior. E aí, quando eu alonguei, eu senti no mesmo local da outra vez. Só que, assim, foi uma fisgadinha de leve, eu fiquei de boas. Não deu nada. Treinei. Pouco peso, tava legal, tava normal. De boas. Passou tranquilo, galera. No outro dia, eu acordei e já tava... Rengo. Já tava meio lascado. Não tava legal o negócio. Mas... O que que eu fiz? Não procurei um médico, galera. Tomei uns analgésicos, fiquei de boa. Passou umas duas semanas. Eu só treino na parte superior. E agora, semana passada, quinta-feira, nós estamos no domingo, eu fui fazer um exercício. Eu fui fazer o exercício terra, que também é pra região lombar ali. Envolve um agachamento e tudo mais. Aí eu senti também uma fisgadinha no mesmo lugar ali, de leve e tal. Não fiz o exercício, não completei, fiquei de boas, né? Isso foi quinta. Quando foi na sexta, galera, eu acordei já, tipo, zoado ali, sentindo muito. Tanto a parte ali, a lombar ali, onde, né, tipo, sempre senti essa fisgada. E também na perna. E fiquei na sexta o dia todo ruim. Quando foi sábado também fiquei ruim. E hoje, domingo, eu acordei cedo. Ainda, cara, zoado, dolorido, ruim. Falei, quer saber? Vou aproveitar, né? Vou no médico. E cá estamos. Então, eu tô aqui. Vou ter que tomar duas injeções. Vai ter uns analgésicos. Porém, prevendo que isso poderia acontecer, né? Prevendo não, né? Fato, né? Que isso poderia acontecer e que eu ia ter que, enfim, passar por um processo aí de agora readaptar de novo e ver o que tá rolando. Mas eu tô consciente de que agora eu preciso tratar isso, né? E aí até publiquei no meu Instagram lá, quem conhecia uma massagista e tal, pra fazer um acompanhamento. E agora no médico, conversei com ele. Vou tomar as injeções daqui a pouco ali. E vou pegar a medicação, vou pra casa e vamos descansar. E aí essa semana eu já tenho a massagem. E também já vou combinar ali, ver com o doutor pra ir numa fisioterapeuta. E aí sim, galera, eu vou fazer um acompanhamento bonitinho com a fisioterapeuta, fazendo massagem também. Enfim, venho aqui com os resultados pra vocês. E vamos ver o que que acontece, né? Mas o fato é que... A ideia agora é essa. É medicar, é cuidar, é, enfim... Esperar pra ver o que acontece. E aí retornar de novo. Só que agora, como eu disse, com consciência. Fazendo tudo o que é preciso. Pra não dar mais nenhuma cagada. Certo? Enfim, então... Como eu tô aqui aguardando. Resolvi gravar esse vídeo pra vocês, contar essa história. E tamo aí de molho mais uns dias. Agora é isso. É medicar, é ir na massagista, ir na fisioterapeuta. É, meu... Fazer o rolê acontecer e ficar bem de volta. E vou tá com tudo. Não vou parar com os treinos, mas... Consciente, bonitinho, tratando. Porque eu acho que, cara... Essa lesão aí foi já daquela vez. E como eu fiquei sem tratar, fiquei sem... Né? Fazer o que era preciso na época. Agora eu tô pagando o preço. Então, fica aí também de alerta pra vocês, tá? Enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Foi só uma troca de ideia mesmo. Pra passar o tempo aqui. Enfim, pra deixar vocês a par de tudo. Então é isso. Só pra deixar essa... Compartilhar com vocês aí. Sua história aí. Então pra vocês, se cuidem. Qualquer coisa, já vão no médico. Já tratem o mais rápido possível. Não fiquem dando mancada igual eu dei. Porque pode ser que, né? Eu imagino que já é lesão da outra vez. Que eu fui na gimplante, né? Galera. Já falei demais. Se inscreve no canal. Deixa like. Deixa comentário aí. Vamos que vamos. Vamos crescer junto. E é nóis. E até os próximos vídeos. Espero que logo, logo eu esteja postando um vídeo de treino aí pra vocês. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.